As relíquias da Igreja Católica Os católicos romanos se gabam de possuir relíquias de todo o gênero. Iquias tem de todo o gênero é coisa verdadeira que ninguém pode desmentir. Agora mencionaremos algumas destas relíquias fazendo presente os casos em que elas são multiplicadas. Isso é oficial e foi extraído de documentos católicos, Disionerial Dele Relique e Dei Sante Della Chiesa de Roma, Dicionário das Relíquias e dos Santos da Igreja de Roma, Firenze 1888. Na Biblioteca Valdense de Roma, e também James Bentley, Restless Bonnie, The Story of Reliques, 1985, Jesus e as Relíquias Há também diversos umbigos de Jesus, e até o prepulso de Jesus, ou melhor, os prepúcios de Jesus porque também este se multiplicou, mas de Jesus haveria também um dente de leite, seus cabelos, as unhas, uma lágrima, além disso. Há diversas relíquias que têm qualquer relação com Jesus, um pedaço de pão que sobrou do milagre da multiplicação dos pães a 5 mil pessoas, o berço. As faixas em que foi envolvido quando era menino, um pedacinho de pão que sobrou da ceia do Senhor e a toalha com a qual enxugou os pés dos apóstolos. As relíquias da cruz sobre a qual foi crucificado Jesus, que a Igreja Romana afirma possuir aqui e ali nos seus templos de ídolos e que são veneradas especialmente na Sexta-feira Santa. São tão numerosas que se unissem todas formariam dezenas de cruzes, mais relíquias. De Jesus a Igreja Católica Romana diz possuir também os degraus do Pretório de Pilatos que Jesus teria subido, formam a Escada Santa. A coroa de espinhos que foi posta pelos soldados na cabeça de Jesus, os espinhos da coroa espalhados por todo o mundo são tão numerosos que juntando todos resultariam centenas de coroas. A cana que puseram na mão de Jesus depois que foi vestido de púrpura, os pregos com que foi crucificado Jesus, pelo menos 29 centros europeus afirmam possuir um prego sagrado. A lança com que o soldado traspassou o lado de Jesus na cruz, diversos lugares a tem. A esponja com que lhe deram de beber os soldados na cruz. E até o sangue e a água que saíram do seu lado traspassado. A casa de Maria foi até a Itália. Na Itália existe também a casa de Maria em Nazaré, onde lhe foi anunciado o nascimento de Jesus. Os anjos a teriam transportado da terra de Israel para Itália e mais precisamente para Loreto, em 1295, depois de tê-la feito estacionar primeiro na Dalmácia e depois em Recanate. Mas de Maria existe também o seu leite, cabelo os seus, o seu véu, o anel de noivado, o pente e diversas imagens milagrosas vindas do céu. Pedro, Paulo, Estevão e José do Apóstolo Paulo A Igreja Romana possui o corpo, alguns pelos da sua barba, e muitos e muitos ossos, além da coluna sobre a qual lhe foi cortada a cabeça e o sabre que o decapitou. Do apóstolo Pedro o corpo está em Roma, noutros lugares está o bastão, uma pantufa, a espada com que cortou a orelha ao servo do sumo sacerdote, a cátedra, ou seja, a cadeira da qual ele pregava, a cruz sobre a qual foi crucificado, as cadeias com que foi acorrentado na Palestina e em Roma. Destas cadeias se diz que um dia entrando em contato se soltarão milagrosamente formando uma cadeia única, e também uma pedra, conservada no seu lugar de culto dedicado a S. Francesca Romana ao foro, sobre a qual teriam ficado gravados os joelhos de Pedro enquanto orava a Deus para punir a soberba de Simão Mago que se elevava no ar. A Igreja Católica Romana tem também as pedras com que foi apedrejado Estevão, as moedas que recebeu Judas do Sinedro em troca de Jesus, o laço com que Judas se enforcou. E o fôlego que José marido de Maria mandou enquanto rachava lenha, um anjo teria recolhido numa garrafa, a mais espantosa e interessante relíquia não bastasse todas essas relíquias. Ainda temos mais uma, que por ser de caráter extraordinário não poderia ser deixada de fora, o testemunho é de um padre católico numa viagem a Portugal. Que encontrou num mosteiro guardado dentro de um vidro um dedo do Espírito Santo, que dizer de todas estas relíquias, imposturas. Apenas imposturas que lhe servem para tirar dos bolsos de muitas pessoas muito dinheiro. E para fazer parecer a Igreja Católica Romana como uma espécie de custódia das provas da autenticidade do cristianismo. Chorando sangue, impressiona fiéis no México. Imagem de santa, chorando sangue, impressiona fiéis no México. Recebe bichos de estimação para serem abençoados. Igreja da Pampulha recebe bichos de estimação para serem abençoados. Acusado de abuso sexual tesoureiro do Vaticano é acusado de abuso sexual tesoureiro do Vaticano No George Pell é acusado de pedofilia religioso nega cardeal australiano No George Pell é acusado de pedofilia religioso nega cardeal australiano George Pell é acusado de pedofilia religioso nega Contra desvios de recursos na Igreja Católica Em três cidades de Goiás bispo e padre são presos em operação contra desvios de recursos Na Igreja Católica em três cidades de Goiás bispo e padre são presos em operação Contra desvios de recursos na Igreja Católica em três cidades de Goiás Contra desvios de Goiás